DJ Boca, DJ Boca, chama fio, é o W Fode, fode, fuma, fuma, fode, fuma, fuma Eu já comi a bira, a próxima é a Bruna Fode, fode, fuma, 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 fuma Vestimento só lá corte, pode brotar, nós tá forte Tomando whisky, comem das mais torres Vestimento só lá corte, pode brotar, nós tá forte Tomando whisky, comem das mais torres Respeita o pai, fortalece, sentando na minha piroca E vai, vai, e vai, vai Respeita o pai, fortalece, sentando, já falei, tá E vai, vai, e vai, vai É o DJ Boca, chama fio, é o W Fode, fode, fuma, 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 fuma Eu já comi a bira, a próxima é a Bruna Vestimento só lá corte, pode brotar, nós tá forte Tomando whisky, comem das mais torres Vestimento só lá corte, pode brotar, nós tá forte Tomando whisky, comem das mais torres Respeita o pai, fortalece, sentando na minha piroca E vai, vai, e vai, vai Respeita o pai, fortalece, sentando, já falei, tá E vai, vai, e vai, vai Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau